A bruxa, ok, dificuldade. Trá-me, dificuldade, dificuldade. Têm um pouco dificuldade. A bruxa, ok, trá-me, dificuldade. A bruxa, ok, trá-me, dificuldade. Trá-me, dificuldade. Trá-me. Trá-me, 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 trá-me. Obrigado. 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 Bom dia. Pinto. Pinto. Um. 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Meio que eu vou fazer. Eu tenho que ir para a minha vida. Marcos, eu tenho que ir para a minha vida. Eu tenho que ir para a minha vida. O que é isso? 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 O que é isso?